Tem muita gente se queixando comigo e pedindo dicas sobre engajamento no Instagram porque é notório para todo mundo que está presente lá nessa mídia que o alcance e o engajamento vem realmente caindo. Então fica comigo até o final desse vídeo, roda a vinheta que eu vou te dar algumas dicas já já! Antes de tudo, vamos alinhar aqui o que quer dizer engajamento. O engajamento é o conjunto das interações, curtidas, comentários, compartilhamentos que um seguidor faz com a sua postagem. Então o engajamento hoje é mais difícil e muito mais visado pelas pessoas porque você parar uma pessoa, fazer com que ela gaste alguns minutinhos da vida dela enquanto ela está passando ali pelo feed para abrir uma conversa com você, uma interação com você é uma coisa cada vez mais desafiadora, né? Então para você fazer as pessoas interagirem e engajarem, você tem que ser cada vez mais relevante para elas. Então você tem que postar o que elas realmente gostam, o que elas querem ouvir, resolver no seu conteúdo ali, seja qual for a mídia social, no Instagram ou fora dele, as dúvidas dessas pessoas, saber o que está passando na mente dessas pessoas e monitorar muito bem quais são as suas postagens que mais engajam e repetir cada vez mais delas. Essa seria a base, a coisa mais óbvia do Instagram, é você conhecer muito bem o seu público e dar ao seu público o que ele deseja. Mas é lógico que tem algumas dicas. E recentemente o Instagram mudou o algoritmo mais uma vez e reduziu o alcance das postagens. Então tanto o alcance quanto o engajamento vem caindo. E aí a gente tem que se adaptar, correr atrás, estudar um pouco mais, analisar um pouco mais o nosso público e fazer algumas mudanças na nossa estratégia. E eu venho fazendo algumas que eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é que eu realmente foquei em oferecer postagens que abram uma conversa, que tragam mais uma vontade das pessoas responderem naquela postagem. Então se você for lá no meu feed, você vai ver que recentemente eu criei um quadro chamado Café com Perguntas. E todo dia de manhã, meu primeiro post do dia, é esse do Café com Perguntas que faz uma pergunta que gera uma reflexão. E gente, a gente precisa testar as coisas. Tem perguntas que eu coloco lá que dão certo e tem outras que não dão certo. Então cada vez mais eu tô conhecendo meu público e tô entendendo que tipo de pergunta faz com que as pessoas que me seguem no Instagram queiram dar uma paradinha no seu dia e responder lá. E cada resposta que vai entrando ali nos comentários vai sinalizando pro algoritmo do Instagram que as pessoas estão gostando. De forma muito simples é isso. Que aquilo tá sendo relevante. Então quanto mais rápido, após o minuto que você postou, você tiver comentários e interações que podem também ser as curtidas, mas principalmente comentários, mais o Instagram vai te beneficiar abrindo aquela postagem de forma grátis pra outras e outras pessoas. Então mais e mais pessoas vão ver aquela postagem e vão poder responder também. Essa é a primeira dica, é a gente focar mais em coisas que provoquem não só a reação da curtida, mas também a reação dos comentários. É por isso que muita gente opta por uma estratégia que eu particularmente não gosto, né? De criar polêmicas, porque aí as pessoas acabam discutindo, comentando mais. Então isso é uma coisa que eu fujo bastante. O meu Instagram, ele é realmente o retrato dos meus valores, das minhas crenças, coisas, é do meu estilo de vida, daquilo que eu gosto. Então eu tô sempre misturando várias coisas que são o reflexo, assim, do que eu sou. Então é bem autêntico mesmo, tá? Então eu não faço esse tipo de coisa pra ganhar comentário, mas tem muita gente que faz. A outra coisa que mudou é a forma de usar as hashtags. Então no passado era mais recomendado a gente colocar as hashtags sempre no primeiro comentário pra não poluir muito a legenda da foto. E a gente tinha um limite de até 30 hashtags, que você tem que fazer antes essa pesquisa de hashtags. Deixa salvo já lá nos atalhos de teclado do seu computador, pra você não ter que digitar uma a uma. E você já coloca ali depois que posta no primeiro comentário. Ultimamente eles também começaram a observar e encarar isso como spam e começaram a penalizar isso também. Porque eles, tudo que é muito padronizado pro Instagram, sinaliza um possível uso dos robôs, né? Daquelas automações que estão sendo muito usadas no Instagram. Então, sobre tudo que eu pesquisei, levantei, o que que tá mais indicado agora? É você usar uma média de 5 hashtags por postagem. Usar não no comentário e sim na própria legenda. Então eu dou sempre um espacinho e coloco na legenda. E hashtags, conjuntos de hashtags que sejam diferentes, não sejam as mesmas sempre. Então é isso que eu tenho feito. De acordo com a finalidade daquela postagem ou com o público-alvo daquela postagem, eu já tenho alguns conjuntos de hashtags pré-salvos no atalho de teclado do meu celular. E eu uso também pra facilitar, pra ficar uma coisa mais rápida na hora que você tá postando. Então teve essa história da hashtag que ajudou muito. E a outra coisa é você tá muito presente nos stories, provocando conversas por lá também. Porque isso também sinaliza pro Instagram que a sua conta é uma conta relevante, que as pessoas interagem, que elas gostam. Toda rede social, ela tem um foco no usuário, né? Então tudo que tiver sendo muito relevante, tiver provocando esse engajamento, o algoritmo vai te beneficiar. Então eu tô sempre no stories dando alguma dica, dica de aplicativo, dicas úteis, dicas práticas. Ou às vezes são dicas mesmo de comportamento, de atitude, de mentalidade, coisas mais motivacionais. E eu tô sempre tendo ali uma conversa bem ativa no meu direct message, no meu DM. E faço questão de responder a todas as pessoas. Então a gente não pode esquecer que mídia social não é só um catálogo de postagens, né? Não é uma vitrine de posts. Ela é feita pra gerar interação, por isso que o nome é rede social. Então não adianta nada a gente ter um monte de gente ali que faz pergunta ou que fala com a gente e a gente nunca responde. Então isso também é uma coisa que melhora muito o engajamento. E de resto, são coisas assim básicas que o próprio Instagram já vem comunicando e que tá priorizando. Como por exemplo, vídeos que tem já naturalmente um alcance maior. As lives. É você manter assim uma certa harmonia, uma certa beleza, ainda que não seja perfeito, nem é legal ser perfeito pra ficar bem natural também. Essa coisa mais natural é muito bem aceita no Instagram. As pessoas querem ver os bastidores das pessoas, né? E não necessariamente coisas que não representam a realidade, a vida real da pessoa. Então você não precisa ser uma obra de arte de design. Mas o Instagram, por natureza, é uma mídia onde as pessoas valorizam e priorizam o visual. Então aqueles feeds que são muito poluídos, muito feios, que não têm identidade visual nenhuma, que não têm conexão entre uma coisa e outra, que é um monte de gente que tá só pegando de outros feeds, fotografando e tirando print e colando dos outros, tende a não chamar atenção e não prender o interesse das pessoas, porque não tem uma personalidade. Então eu sempre penso assim, eu acho que engajamento é você provocar alguma reação na pessoa. Ou você provoca uma reação emocional, né? Tem posts de motivação e de frase que a gente vê muito isso, pessoas que fazem muito bem isso, aquelas frases que entram na gente assim, que a gente fica pra morrer, que a gente tem vontade de comentar, a gente tem vontade de dizer. Ou perguntas, coisas que a gente tem vontade de responder e conhecer muito bem o nosso público, né? Usar o analytics do Instagram, aquelas barrinhas que ficam lá no canto superior direito e pra isso você tem que ter uma conta comercial, pelo amor de Deus. Não adianta usar o Instagram pra negócios com uma conta privada, fechada e que não seja comercial, senão você não vai ter essas métricas, esses dados. Então o que eu faço? Diariamente eu tô olhando se as minhas impressões estão caindo, se o meu envolvimento tá caindo e tô sempre vendo quais são as postagens que tiveram o maior número de impressões e envolvimento nos últimos 15 dias, 30 dias, porque a gente pode repetir também. E a partir daquelas postagens que a gente entende que é o que o nosso público gosta mais, às vezes a gente não pode repetir a mesma, mas a gente pode fazer mais do mesmo. Então uma coisa, pra ficar bem concreto esse exemplo que eu falei, são os livros. O meu público adora dica de livro, não quer dizer que eu tenho que postar sempre o mesmo livro porque aquele livro dá certo, mas eu busco novas dicas de livros incríveis e abro conversas sobre livros porque eu sei que é uma coisa que funciona. Mas o que funciona no meu não quer dizer que funciona no seu. Então a super dica é fique de olho, de olhos bem abertos mesmo no Analytics do seu Instagram e também isso vai estar sempre mudando. Então é consistentemente ali monitorando pra melhorar o seu resultado. E lá também vai te falar os horários que o seu seguidor tá mais online. Isso vai fazer diferença, porque se você faz um post na hora que o seu seguidor que gosta de você tá mais online, a tendência é que ele reaja logo no início da postagem e aí o Instagram vai te beneficiar também com o seu alcance. Então é isso, espero que você tenha gostado. Tem muitos outros vídeos aqui nesse canal sobre gerar conteúdo, sobre presença nas mídias sociais e eu também tenho vários cursos nessa área. O principal, o mais completo de todos é o Alquimia da Autoridade. O link dele tá aqui na descrição e ele visa a ajudar você a se tornar um profissional autoridade, uma referência pro seu público na sua área, no seu nicho, usando toda essa presença digital de forma bem pensada, inteligente, estratégica, com o conteúdo certo pra você também converter essa audiência em clientes. Então é um curso muito interessante, muito completo. Fica o convite pra você clicar, cair na página de vendas e pegar todos os detalhes. Então um beijo grande pra você, deixa o seu comentário, por favor me fala se esse vídeo foi útil, porque eu posso falar, fazer outros vídeos sobre o Instagram, se for do interesse da minha audiência. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!